O Comando Militar da Amazônia vai dar suporte ao TRE na segurança e também na logística das urnas eletrônicas durante as eleições deste ano. Esses foram alguns dos principais pontos debatidos durante as discussões técnicas. O Exército reafirmou o compromisso de fazer o transporte dos equipamentos para todas as áreas de votação. No Amazonas, vão ser usadas 9.200 urnas eletrônicas. Desse total, 3.000 são de última geração. A votação para o primeiro turno está marcada para o dia 2 de outubro, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania. É o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.